O ex-presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, aceitou nesta quarta-feira a tarefa de tentar montar um governo de emergência na Itália depois da renúncia do primeiro-ministro Giuseppe Conti por falta de apoio político. Após se reunir com o presidente italiano, Sergio Mattarella, Draghi disse que a crise provocada pela pandemia requer soluções à altura. Apesar da incumbência, o candidato não terá vida fácil, já que o Movimento 5 Estrelas, partido de maior força na Itália, já adiantou que não o apoiará. A opção por Draghi passa por seu prestígio e experiência, além do perfil técnico e institucional visto como importante na gestão da pandemia. Agora, o economista irá elaborar um plano de governo e formar uma equipe de ministros antes de buscar o apoio definitivo do parlamento. A crise política começou quando o partido Itália Viva se retirou da coalizão governamental, o que ameaçou a maioria de Giuseppe Conti, que foi obrigado a renunciar. Obrigado. 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 Obrigado.